Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. É possível também conferir nossa reapresentação na madrugada e os programas ficam disponíveis na página da TVE no YouTube. No programa de hoje buscamos refletir sobre a comunicação pública, isto porque há um ano a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de governo autorizando a extinção de diversas fundações, incluindo a Fundação Piratini, mantenedora da TVE e da Rádio FM Cultura. Entendendo a necessidade dessa discussão numa abrangência maior, o programa foi ouvir especialistas da área cultural e acadêmica que falaram sobre o tema. Hoje não arde o óleo das manteras. Aqui o frescor da majestade exala doces aromas. E a luz da sala emita o brilho de quem bem governa. Rito encenado para o ouvinte atento ao sentido que a palavra evoca, bem mais que os comedores de pipoca que infestam as plateias destes tempos. Que notícias apareçam já no título, aos senhores nenhuma novidade. Parecendo real, nada é verdade. Musa igual do real e do ridículo. Quanto puder, sem nos causar problema, que a cena espelhe a vida e a vida a cena. A existência de uma televisão pública, de uma rádio pública, ela é fundamental para a saúde mental de uma sociedade. Por quê? Porque a gente precisa da comunicação. Nós não vivemos, nós não sobrevivemos sem comunicação. Nós, seres humanos, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa trocar informação. É assim que a gente dominou o mundo e a gente precisa disso, de informação. Acontece que as TVs privadas, as rádios privadas, os veículos privados, eles têm um critério objetivo simples e intransponível, que é a audiência, que é a grana, que é o lucro. Qualquer empresa privada, ela só sobrevive, ela precisa de lucro, ela precisa de audiência, no caso de uma TV. Então, todos os critérios de uma TV particular, não que não haja qualidade, há muita nas TVs particulares, nas rádios privadas, mas o critério é sempre o seguinte, tem que dar audiência, tem que ter muito público. E esse não é o melhor critério sempre para fazer qualidade. Muitas vezes, como diz o Gilberto Gil no seu rap, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, a gente precisa fazer coisas na TV, na rádio, nos jornais, que as pessoas ainda não sabem o que querem, porque elas não conhecem. E para isso é preciso ousar, é preciso ter liberdade criativa, liberdade de experimentação para novos profissionais, para novos formatos. E, nesse sentido, a TV pública, ela é fundamental, não só no Brasil, ela é fundamental no mundo inteiro. Ela é fundamental à BBC, à Raya, à ZDF, ao Channel 4, às TVs públicas americanas. Mas elas são, normalmente, o lugar onde surgem as novas linguagens, os novos profissionais, as pessoas começam sem a amarra do mercado, que tem uma lógica única. Por isso, a resistência de uma TV pública, de uma rádio pública, é uma questão de sobrevivência da sociedade democrática, na minha opinião. Jorge, nas TVs públicas brasileiras, hoje, está havendo um diálogo bastante grande com os produtores independentes, com editais que financiam essa produção. Como é que tu vê esses caminhos? Esse é um espaço também, porque existe um financiamento público para a audiovisual no mundo inteiro, e no Brasil também. Agora, esses produtos, eles nem sempre são produtos facilmente colocáveis no mercado. E o espaço deles é também a TV pública. Então, se tu faz um concurso público, se tu faz editais de produção, e que tenha vinculado a eles a exibição, esse é um papel importantíssimo da TV pública e da rádio, também, no caso dos discos e da música. Então, é mais um aspecto que a importância da TV pública e da rádio pública é fundamental. A gente estava falando sobre formação de profissionais. Você passou pela TVE, e lá você pôde experimentar questões que eram início de carreira, e pôde colocar um pouco da ousadia nessa programação. Como é que foi aquele momento? Olha, eu realmente comecei a fazer televisão na TV educativa, isso em 82. Eu costumo brincar que eu comecei na TV, era em preto e branco ainda, porque, na verdade, era a última TV em preto e branco do planeta, eu acho, era a TVE de Porto Alegre. Todas as outras já eram coloridas. No ano seguinte, ela ficou colorida. E eu comecei há muito tempo, então, mas comecei com um grupo de jornalistas, de jovens, realizadores, que estavam fazendo jornalismo, que queriam fazer cinema em Porto Alegre, que tiveram um espaço dentro da TV para experimentar. Nós fizemos o Kizumba para Começo de Conversa, Paralelo 30, vários programas, que tinham uma audiência pequena, imagina, uma TV educativa de Porto Alegre, mas o 1%, dois pontos que a gente dava, já era um barulho, já fazia barulho, porque a gente mostrava músicos que estavam surgindo em Porto Alegre, de escritores, artistas plásticos, grupos de teatro. Então, mesmo sendo pequeno, na televisão, um, dois pontos, é muita gente. Então, ele teve uma importância cultural até para a cidade, naquele momento da TV educativa. E isso acontece em vários outros lugares, não só no Rio Grande do Sul, mas, enfim, as TVs públicas e as rádios públicas, elas são um espaço ideal para quem está começando. Você falou várias vezes em audiência, audiência de uma maneira, talvez, comparada com outras emissoras baixas na TV em algum momento, audiências que visam lucro, que chegam ao lucro nas outras emissoras privadas. Como é que você vê essa questão, esse paradoxo da audiência na TV pública? É, isso talvez seja a maior dificuldade, porque eu fiz um programa que chamava Comédias da Vida Privada. Um deles eu dirigi aqui em Porto Alegre, filmei até na TV, um dos cenários era a TV. E tinha uma discussão dos personagens que queriam fazer uma coisa revolucionária, e o chefe deles disse, você não faz revolução nenhuma dando traço no Ibope. Porque, realmente, se a TV não tem audiência nenhuma, se ela não tem audiência, ela não tem sentido, porque a TV é feita para isso, para ter audiência, para chegar nas pessoas, cinema, música, o que for, para si mesmo. Então, a TV tem que ter audiência. Mas, no caso da TV pública, esse não deve ser o primeiro critério, deve ser, digamos, o segundo critério. Vamos fazer uma coisa de qualidade, algo que é importante que seja feito, um produto de qualidade, e tomar e fazer tudo, o todo possível, para ter a maior audiência possível. Ninguém quer falar, não, não quero audiência, quero falar com pouca gente. Não, a gente sempre quer a maior audiência possível. Mas, na TV pública, isso não é o primeiro critério. Eu trabalho na TV Globo há 27 anos já. Então, eu tive muita chance, muita oportunidade e muita sorte também de poder trabalhar com um grupo de pessoas e em projetos, que eu acho sempre que a gente conseguiu reunir qualidade com audiência, que é o que precisa ter para sobreviver no mercado. Mas, às vezes, tem alguns projetos que tu diz assim, Bom, isso aqui, nem adianta eu tentar fazer isso aqui, porque senão vai ter uma grande audiência. Não é uma coisa para massa, não é para multidões, é para pouca gente, é para menos gente. Onde é que eu vou experimentar? Nesse sentido, as TVs públicas são fundamentais. Desde que eu comecei, há mais de 30 anos, o mercado mudou inteiramente. Hoje, há muito mais espaço para mostrar o teu trabalho, se tu faz um curto, se tu faz um vídeo. Além das TVs, tem todas as cabos, tem a internet, tem outras possibilidades. Mas a TV aberta, pública, ela continua sendo um canal, acho que, muito importante. Falar da importância da TVE e da FME Cultura significa falar de vários âmbitos da cultura, na verdade, né? Significa falar da possibilidade de se falar de coisas que são importantes, que são prementes, como, por exemplo, as várias formas de manifestação artística, que estão cada vez mais em questão, né? Esses vários outros da arte, que não só a arte conhecida como tradicionalmente, aquilo que se faz e que se difunde, mas qual é esse espaço do possível para esses outros serem ouvidos, serem vistos, por exemplo, num grande esquema de comunicação? Eu acho que a TVE e a FME Cultura, elas dão essa possibilidade, né? Elas preenchem esse espaço de visibilidade que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. A gente não vai falar de arte negra, de arte indígena, de outras possibilidades de manifestação que não estão aí nas grandes mídias, que não numa TV pública e que se importa com isso. Qual a importância de uma emissora pública de rádio e TV? A importância de uma emissora pública significaria nós perguntarmos qual é a importância do interesse público para a democracia, né? Então, os sistemas de comunicação pública, eles são indicadores de qualidade da democracia. Isso é extremamente importante porque é um espaço onde as pessoas podem se informar, se comunicar, né? Podem ter entretenimento a partir de uma perspectiva que é pública, né? Que é da ordem do bem público. Ou seja, é quando a comunicação, como um direito inalienável, esse direito à informação, ele é também o direito de acessar uma comunicação de qualidade que tem a ver com esse público. Então, essa é a grande importância das emissoras públicas. E o que que isso é diferente, por exemplo, do contexto privado da comunicação? A grande diferença está numa liberdade, né? O contexto privado, ele vai, ele tem que obedecer ao mercado, ele obedece à audiência, obedece, digamos, a parâmetros competitivos de ordem estética, por exemplo, e de ordem do conteúdo. Então, há uma disputa permanente nas emissoras privadas, que nos conquista, né? E, ao mesmo tempo, você tem toda uma lógica publicitária, você tem um conteúdo publicitário que ele integra essas emissoras privadas, né? Então, a grande diferença é que, nas emissoras públicas, o investimento se dá no conteúdo, né? Você não tem uma obediência, digamos, ao mercado, ou uma obediência, uma disputa com a própria publicidade ou com a própria audiência, né? Então, isso é a grande qualidade de uma emissora pública, é poder se dedicar a uma perspectiva do conteúdo, né? O que caracteriza ou diferencia, né, uma emissora pública de uma emissora estatal? A diferença é, ela é mínima, né? O que significaria, nós poderíamos dizer, bom, uma emissora pública também é do Estado, porque é o Estado que vai, de alguma maneira, suprir, sustentar, investir numa fundação Piratini, numa IBC. Mas a grande diferença é quando nós compararmos a IBC com a NBR, por exemplo, né? Então, uma empresa estatal, se comparada com a pública, embora os dois nomes, as duas denominações poderiam ser usadas de modo conjunto, mas pela nossa Constituição, a TV estatal teria o direito de fazer a propaganda de governo, né? Então, quando eu tiro a perspectiva do público, eu tiro, digamos assim, o espaço que a sociedade ocupa na gestão de uma emissora pública, você tem uma estatal. Ela vai publicar, ela vai cobrir aquilo que interessa ao governo, né? Ou o que interessa ao poder judiciário, ao poder legislativo, enfim. Ela é muito mais relacionada às intenções da instituição do que propriamente à sociedade. Uma emissora pública deve disputar audiência e mercado publicitário do campo privado, com o campo privado? Com o campo privado. Eu acho, eu tenho defendido isso e nós fizemos uma pesquisa durante um ano sobre toda a programação da IBC e eu me certifiquei mais ainda dessa hipótese, que eu acho que a grande qualidade de uma emissora pública e eu já falei, a grande diferença é que ela tem uma liberdade que as emissoras privadas e estatais não têm e essa liberdade está também na relação com a audiência, né? Ou seja, a emissora pública, ela deve construir uma audiência e ela faz isso através de uma programação diferenciada, né? Então, não há disputa de um espectador com outras emissoras que têm uma qualidade estética, têm uma padronização, uma uniformização que é até internacional. Então, a qualidade da programação que é do conteúdo, ela vai formando uma nova audiência. É claro que para isso você teria que ter na gestão de uma emissora pública estabelecimento, digamos, de projetos de relacionamento com escolas, com universidades que pudesse de alguma maneira usar essa programação. A programação da EBC, por exemplo, e mesmo aqui da Fundação Piratini, da TVE, é uma programação que ela é muitas vezes educativa, não no sentido de ensinar a escrever, mas ela é educativa no sentido de perceber outras culturas, outras manifestações musicais, por exemplo, outros modos de fazer cinema, os próprios debates, as entrevistas, que são utilizados nas emissoras privadas de modo muito recortado. E aí, a promoção disso, a propaganda disso, a difusão disso, poderia levar à criação de novos espectadores, de um novo público. Então, eu acho que uma TV pública, ela não tem como disputar audiência, né? Vai fazer uma telenovela, embora a EBC tenha feito aquela telenovela africana, nos países de língua portuguesa, mas, de qualquer maneira, não é disso que se trata, né? Então, assim, esses aspectos da cultura brasileira, por exemplo, no caso da Fundação Piratini, da cultura do Rio Grande do Sul, entender isso, disponibilizar isso para as escolas, essa relação me parece que tem muito a ver com as TVs públicas, os canais públicos de comunicação. Então, a busca da audiência é muito mais a construção de uma audiência, você tirar as pessoas, digamos, de uma mesmice ou de um padrão, né? Porque uma TV pública, dificilmente, ela vai competir em termos de equipamento, de tecnologia, dos investimentos que o próprio mercado faz, né? Por outro lado, tem um aspecto de audiência que é relacionada à publicidade, que seria nós repensarmos, por exemplo, a possibilidade de ter essa propaganda, de ter essa publicidade nas TVs públicas, sobre temas que são de interesse público, né? Então, tu tem, tanto no mercado, tanto em empresas privadas como em empresas públicas, você tem campanhas que são dirigidas, não exatamente à venda de um produto, de um referente, de um supermercado, mas são dirigidas a alguns fatos que são promovidos em benefício do interesse público, do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Então, essa propaganda, aquela que o próprio governo faz para a saúde pública, por exemplo, prevenção de doença, é uma coisa que poderia ser fortalecida, né? Então, acho que não teria nenhum problema de você ter a propaganda que ajude a sustentar, desde que seja gerido pelo conselho da emissora. Não por um governo, né? Não por um departamento de marketing. Acho que essa seria a grande diferença. A TVE é um patrimônio nosso. É uma das emissoras que representa a nossa cultura, que divulga a nossa cultura, muito além da mídia tradicional. A Rádio FM Cultura é uma das rádios mais importantes que nós já tivemos e temos em Porto Alegre. É uma rádio que não só divulga imensamente a cultura local, como abre muito espaço para o teatro, para a dança, para a música, para a literatura. Estamos de volta com Estação Cultura. O programa de hoje discute comunicação pública. Neste bloco, abordamos a memória e o acervo da Fundação Piratiri. Por falar em memória, também resgatamos uma das atrações musicais da Estação Cultura em 2017, a cantora e instrumentista Cida Moreira. É o ar que respiro É o palco em que brilho É bem mais do que isso Não me basta estar vivo Eu preciso cantar É o bar É o bar Meu retiro É meu mal primitivo É ir mais que o destino Não me basta ser livre Eu prefiro cantar Ser teu fã Ser teu ídolo Ser teu fã Ser teu chico Ser o que acredito Ser teu É o sal do que sinto É um tapa É um tiro Não é apenas isso Inferno Ou paraíso Eu me firo cantar A importância de uma TV pública No caso a TV é É incomensurável Porque ela funciona há 44 anos no Rio Grande do Sul E ela deu voz A muitos assuntos Que as outras TVs não deram E ela tem um arquivo preciosíssimo Como historiadora Eu trabalho com história cultural E eu tenho rumado cada vez mais Para a história cultural Através das imagens E conhecendo a TVE E conhecendo a sua programação E vendo que ela Fazendo essa idade De 40 anos Lá em 2014 Quando começou essa pesquisa Eu intuí Nós intuímos Porque nós éramos também uma equipe Que deveria existir muita imagem Relativa à história do Rio Grande do Sul A memória do Rio Grande do Sul Eu trabalho com Além de história cultural Eu trabalho com memória Com memória social e memória cultural E aí Era quase impossível Que não houvesse Um material rico Riquíssimo Dentro do acervo da TVE Foi aí então Que nós pensamos Em fazer essa pesquisa Que acabou ganhando Um edital da Fapergs Para trabalhar Com o patrimônio cultural da TVE A partir do seu acervo audiovisual E como é que você encontrou Esse acervo? Bom, esse acervo Ele estava na época Em condições Não muito boas Também não completamente precárias Tem uma equipe Tinha uma equipe Trabalhando no acervo Porém, os equipamentos Eram muito poucos Por exemplo, as fitas Omatiques Que era uma das mais antigas Que havia lá naquele momento Na década ainda Do final da década de 70 Início dos 80 O equipamento São riquíssimas São riquíssimas São belíssimas Imagens de movimentos sociais Políticos Tanto aqui do Rio Grande do Sul Quanto do Brasil E muitas vezes perdidos A nossa cena cultural Os artistas Os artistas Entrevistas Antes é um material É um material riquíssimo Que nós temos Espelhados nesse material Todo Os movimentos feministas Por exemplo Então quem estuda gênero Quem trabalha com memória Ou com história de gênero Vai encontrar Muita coisa aí Muita fonte São fontes Esse material todo Das fitas da TVE Nos vários formatos Que tem Do finalzinho Da década de 70 Início dos 80 E principalmente Dos 90 Para cá Que é o material Que dá melhor Para se verificar Nós vamos ter Fontes históricas Nós vamos ter fontes Principalmente De movimentos políticos Dos movimentos sociais E da nossa Da nossa cultura Muitos artistas Como tu sabes Foram lançados Também pela TVE E tem seus trabalhos Divulgados Na TVE Então é fonte Para as mais variadas Áreas da história Para os mais variados Campos da história Não só da história Da comunicação De outras áreas também Mas certamente Para a história Nós podemos Recontar Eu tenho certeza disso Nós podemos Recontar A história Do Rio Grande do Sul A partir desse Material imagético Da TVE As fitas da TVE Essas 16 mil fitas E agora mais Porque já tem Os cartões Digitais É um patrimônio Cultural Do nosso Estado E na verdade A nossa preocupação Era No final desse projeto Poder fazer um documento Poder fazer um documento E mostrar para o governo E eu fiz um documento Que foi o resultado final Dessa pesquisa Entreguei na FAPERGS Que é o relatório Inclusive Mostrando a importância De se patrimonializar Esse material Acho que a TVE A Fundação Piratini Já é um patrimônio cultural A rádio e a televisão São patrimônios nossos São bens culturais Da nossa sociedade gaúcha E as fitas também E todo o material Que está na FM Cultura Também Os discos Enfim E essas fitas Elas são um bem cultural Material Enquanto fitas Enquanto fisicamente Mas elas também São um bem cultural E material Se nós pensarmos Nas imagens Que estão ali O programa de hoje Abordou o significado Da comunicação pública Antes de encerrarmos Te lembramos Que a partir Da próxima semana Até o dia 14 de janeiro O Estação Cultura Não será exibido Retornando na segunda Quinzena do mês Até lá Neste horário Estaremos em rede Com a TV Brasil Te deixamos Com mais música Da Cida Moreira E um bom final de ano A todos Quero um barco Meio mar Ou meio não achei Não veio Pra sair do charco feio Quero um barco Meio mar Um corpo Meio lar Um corpo Feito pra se amar E se receio Meio assim doente De repente Cheio desse olhar Ausente Meio louco Meio no sufoco Meio coca-cola Meio mal da bola Meio inconsequente Como se no meio Da cidade Na velocidade Na saudade Na maldade A toa Tessa claridade Tanta coisa boa Se desmancha Feito um pedido